Já está entrando água nas duas casas já aqui, a do Dido e a da onde a Leleu morava. Senhor, só Deus me ter misericórdia. Toda vez que chover, a pessoa tem que perder as coisinhas da pessoa. E a autoridade nunca toma providência, que já era para ter tomado há tempo. Aqui, na praça aqui, entrando água aqui na casa. Essa bolha não aguenta não, não aguenta não. Só que essa bolha não aguenta. Está entrando água nas duas casas já aqui. Só Deus, viu? Está só uma chuvadinha, meu Deus. E se for dois, três dias, pronto. Por tudo tentando abrir lá a boeira para não entrar água dentro de casa, mas não tem jeito, viu? Situação aqui, ó. Está água na casa do povo aqui, ó. Já invadiu já a água aqui, já invadiu. É água que não é brincadeira, é água que não é brincadeira. Só Deus mesmo, viu? Só Deus mesmo para confrontar essa família, porque não é brincadeira. Já quatro vezes já com essa, que tem essa invasão de água aqui na casa do povo. Meu Deus do céu. Está começando já a entrar água, minha gente, na casa do povo. É para ir. Chuvadinha de nada, viu? E o cara já está começando a entrar água na casa do Zé Lô, já. Tem eu, tem misericórdia, meu Deus. Toda vez que dá essa chuvada, prefeito, nunca toma providência disso. Só para ir. Está fechado? Olha a situação, é água, meu filho. É água que não é brincadeira. Vai invadir as caras de todo mundo aqui. Só Deus na casa, meu Deus. Só Deus mesmo, viu? Olha, pega aqui.